Os menores foram apreendidos nesta manhã numa operação da polícia contra a criminalidade na região do Barreiro, na capital. Olha só, gente, todos menores, 10 menores, que já estão começando a vida, né, num erro danado. Vamos lá. Os menores apreendidos foram colocados nas viaturas da Polícia Civil. Eles foram detidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão por suspeita de atos infracionais. Dos 10 apreendidos, 3 são meninas. Hoje nós focamos o cumprimento de mandados de busca e apreensão de jovens envolvidos basicamente nessas 3 modalidades, tráfico de drogas, roubo e homicídio. A operação foi realizada no bairro Vila Pinho, no Barreiro. O objetivo é diminuir a criminalidade na região que tem sofrido com o crescimento do tráfico de drogas. Maiores de 18 anos também foram apreendidos. Eles estão com o mandado de busca e apreensão em aberto justamente por uma conduta praticada ainda enquanto menores. A partir de agora, os atos que eles praticarem, já enquanto maiores, já respondem com a legislação penal. Esta é a 12ª fase da operação. Outros mandados de busca e apreensão ainda serão cumpridos. Com investigações em andamento, a Polícia Civil pode, sim, representar por internações nos casos específicos. Obrigado. 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 Obrigado.